E para você, amigo internauta, a receita de hoje, Edu? É um alcatra suíno com páprica doce! Quando se fala de carne suína, é difícil as pessoas, às vezes, encontrar receitas específicas do corte, né? Ou é lombo, né? Ou é costela... mas específico, um alcatra suíno, realmente o corte é diferenciado, saboroso! Com certeza! Então vale a pena você ficar com a gente, assistir a esse filme, tá? Se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito ainda, compartilhar com os amigos, né? E uma vez que você está inscrito, clica aí, gente, no sininho, né? Que cada vez que tiver novidade, você recebe um alerta e recebendo alerta... Receita nova! Receita nova! Valeu! Fica com a gente aí, que o TV Churrasco está no ar! Então aqui nós vamos começar... Nós vamos cortar o meio... Por favor! É, o ideal sempre, Edu, como a gente sempre fala, é dar uma marinada, né? Isso, então nós vamos colocar... começa, por favor, o azeite... Vamos cortar agora o limão, por favor! Vou tirar a média ali... opa, eu vou! Isso! Obrigado! Se você for preparar alguma carne, né? Fazer um tempero com limão, tome cuidado com o sol, né, Edu? É! Faz um estrago danado, né? Sem dúvida! Por isso que sempre é bom... Acabou de usar o limão, lava bem com detergente, para ficar tranquilo! Sabonete, limão nessa! Saca a mão já... Isso, faz favor, Walter, agora... Os secos... Alecrim... Ó, o orégano, sempre a gente comenta que algumas regiões tem orégano mais para molhos, né? E pizza, mas realmente, gente, orégano como uma combinação de temperos, ele fica... Fantástico, né? Especial, né? Agora o sal, por favor, lá! Agora, o sabor diferenciado, realmente, nós vamos dar aqui com a páprica doce defumada. Produto da Cocina Mix, que é o tempero oficial do programa TV Churrasco. Mas pensa, gente, em um produto... Diferenciado! Que dá um sabor... Diferenciado! Fora da média, né, Edu? Aqui nós vamos deixar marinar por uns 15 minutos. E já voltamos! Bom, gente, 15 minutos já passou, né, Edu? Já, já está pronto! Agora, vamos fazer a... Preparo para a churrasqueira! Preparo para a churrasqueira, vamos lá! Churrasqueira! Sempre lembrando aos amigos, que nós estamos trabalhando com fogo médio e altura, nós vamos controlar! E nós já voltamos! Bom, Du, prontíssimo? Com certeza! Vamos lá, só dar um recadinho para o amigo de casa, para o amigo internauta. Pega o seu celular, amigo, faça uma selfie. Você assistindo ao programa TV Churrasco, mande para a gente, que a gente vai compartilhar com os milhares de amigos internautas e todos os que assistem também, diariamente, o programa TV Churrasco, pelas afiliadas do SBT TV Sorocaba e VTV. O telefone está na tela, uma selfie, facinho, hein, gente, tá? E já encaminha para a gente! Vamos lá, Valtão? Vamos lá! Olha só que beleza, hein! Nós vamos fatiar aqui como se fosse churrascaria, certo, Valtão? Olha só! Aí também você pode fazer de outra forma, você pode descer eles, cortando, para você fazer em isca. Você é mais velho, hein? Vamos lá, você é mais velho, você tem... Viva! Viva! Gente, e nós estamos ficando por aqui. Nós gostaríamos de agradecer, né? Todo o carinho, toda a atenção e mandar um especial abraço. Você manda os abraços? Vamos lá! Vamos mandar um abraço para o Renato Scarton, que é de Jundiaí. E a foto que está aparecendo aí foi feita na festa italiana com você. E para todos os telespectadores que acompanham a programação diária da TV Churrasco, através do SBT, apelhadas VTV, TV Sorocaba. Obrigado, pessoal de Cubatão e de Buri. Gente, aquele abraço, hein! E para encerrar, gostaríamos de toda a equipe, né? Isso não é um voto só meu, de toda a equipe. Que você tenha muita paz, que você possa ter na sua vida muita luz. E fique com Deus! Amém! Viva! 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 Viva!